Vamos continuar o nosso seminário? Uma passagem por demais conhecida, não é? 1ª aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Você já sabe que é orar e sem cessar, não sabe? Então abra também 1ª de João 5, 14 e 15. 1ª carta do apóstolo João, versículo, capítulo 5, versículos 14 e 15. Glória a Deus. Vamos ler. 1ª aos Tessalonicenses 5, 17, 1, 2, 3. 1ª de João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Palavra de Deus. Tomem assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, então, estamos na altura deste seminário, aprendendo a cuidar de mim mesmo, falando sobre a manutenção e o alimento para a vida cristã. Manutenção e alimento para a vida cristã. E nós estamos falando da oração como manutenção e alimento para a nossa vida espiritual. E já falamos algumas coisas e vamos dar sequência. Pastor, o que o senhor falou? Vai lá no YouTube, que já está lá bem arrumadinho para você. Terça-feira passada e assista a primeira sobre oração. E depois, hoje é a segunda mesmo ou teve outras? Outra terça sobre oração. Hoje é a segunda ou terceira hoje? Ok? Terceira, né? Terceira falando sobre oração. E aí você veja lá e acompanhe, por favor. Nós vamos dar sequência nos tipos de orações. Nós estamos falando dos tipos de orações. Falamos aqui do primeiro tipo oração de adoração. Depois falamos oração de confissão. Depois, oração de intercessão. Nós já demos um seminário aqui sobre intercessão também. E agora vamos falar de oração de petição. Fique com a Bíblia aberta, o livro dos Salmos. Salmo 54. Abra, por favor, o Salmo de número 54. Manzoraida, do Rio Grande do Sul. São Leopoldo, bem-vinda. Dabia Fernanda, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Silvone Oliveira. Deus abençoe todos que estão conosco pela internet. Nos ajudando a adorar e servir o nosso Senhor Jesus. Nivaldo Vitorino. Falando aqui, que lindo. Valdemir Soares. Muito bom, querido. Estamos juntos. Luciano. Estamos juntos. Deus abençoe a todos. Salmo 54 diz assim, de 1 a 4. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantaram contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Então, o que é a oração de petição? São os pedidos que você faz em favor de sua vida, de sua família. É a oração que você pede. Batei, batei. Tem muita gente que na hora do problema, ao invés de orar, diz que está fraco para orar. E é o momento da oração de petição. Você está com dificuldade? Você precisa de direção? Você precisa de proteção? Você precisa de uma reação? Você precisa de uma mudança? Você está precisando de algo? Deus tem para você. Deus tem a resposta. Nós lemos em 1 João 5, 14 e 15, que Deus não vai atender qualquer tipo de oração. Por quê, pastor? Porque o versículo 14 diz, esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando é que Deus vai ouvir a oração? Quando ela for feita, segundo a vontade. Pastor, e se eu fizer algo que não seja da vontade dele? Por isso que toda oração, ela tem que se encerrar. E nós dizendo assim, porém, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, lembra que quando a gente ora para Deus dar a vitória da pessoa que está pedindo na campanha? Senhor, mas se não é tua vontade, tira e traga o que é vontade tua. Porque é assim que a gente faz, porque nós somos servos de Deus. Ele não é nosso servo, nós somos servos dele. Ele não é um guia, que lá quando estávamos no mundo, você comprava alguma coisa, um exu, um demônio. Porque na pessoa, os exus, os espíritos são demônios, nesse caso. Que você pega uma vela e acende, que você dá um arroz, que você paga o macumbeiro, a benzedeira. Que você dá três pulinhos para cá, três para cá, para conquistar o que você quer. Não, não, não. Isso é coisa lá do mundo sem Deus. Quando você aceitou Jesus, você aceitou ele primeiro para ser teu Deus, teu Senhor. Aquele que governa a sua vida, aquele que manda na sua vida. Por isso que ele é Senhor da nossa vida. Jesus nunca vai ser salvador se primeiro não for Senhor da nossa vida. Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar setecentas e poucas vezes a palavra Senhor para Jesus. E simplesmente trinta e poucas vezes, questão de Salvador nosso. Por quê? Porque primeiro ele tem que ser Senhor. Ele é o dono lá daquela empresa, ele é o dono lá do seu emprego, ele é o dono da sua família, ele é o dono da sua vontade. Realmente ele pode fazer o que ele quiser, então ele é Senhor. Então ele é Senhor. Caso contrário, não é. Esse é, esta é então, a oração de petição. Salmo 37,4, muito conhecido, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nós temos que saber, irmãos, eu tenho que me deleitar, por exemplo, uma coisa que nós não temos costume de deleitar é nos nãos de Deus. E nós deveríamos deleitar nos nãos de Deus, muito mais do que nos sims. Por quê, pastor? Porque quando Deus fala não, é proteção. Os nãos de Deus é uma proteção para nós. Eu quero casar com aquele menino que ele é tão bonito. Não. Mas eu estou morrendo. Você vai morrer se casar. Fica tranquilo que Deus tem a direção. Deus tem o melhor. É, não é que a pessoa é melhor que a outra pessoa, não é questão de pessoa. É que você tem a pessoa que vai dar certo. O pastor não quer saber, eu quero casar com o homem mais bonito que existir no mundo. Vai, infeliz. Deixa Deus escolher, deixa Deus falar, deixa Deus apontar, deixa Deus reinar. Amém? Eu vou passar mais rápido um pouquinho, porque nós vamos nos atender a uma outra aqui. Outro tipo de oração, Salmo 92. Abram lá. De 1 a 5. Salmo 92, de 1 a 5. Pedido de oração só pelo WhatsApp. Vai colocar novamente aí, tá bom? Porque não tem como acompanhar pelo Face, tá bom? Minha irmã divina ali, divina Ribeiro, de Goianésia. Peça pelo WhatsApp, por favor. Se der tempo aí, pega Daniel. Ó. Bom. De 1 a 5. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de dez cordas e sobre saltérios, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Nós temos oração de ações de graça, de ação de graças, louvando a Deus, engrandecendo Deus, pelo que Ele é. Em tudo, nós temos que aprender, irmãos. Quando a gente dá, é, 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 na nossa mentalidade também, é difícil, às vezes, você dar graça por um velório. Não é verdade? Olha, não é verdade? Mas se são de Deus, se nós somos de Deus, nós temos que confiar muito mais em Deus nessa hora. Deus, ainda que nós aqui não entendamos, Ele sabe o que está fazendo. Você confia sim em Deus ou não? Se você não conseguir confiar em Deus dessa forma, vai dar problema. Teve um camarada que falou algo bonito sobre o amor de Deus. Que Deus é amor e tal, tal. Só que Ele não crê nesse conceito de Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus é Todo-Poderoso, por que uma criança passa fome? Então, Ele não crê num Deus Todo-Poderoso. Ele crê num Deus que não tem como agir nessas coisas. É o que Ele estava dizendo. Mas é justamente por isso que eu creio num Deus Todo-Poderoso. Porque, apesar de ser quem somos, Ele ainda continua nos dando livre arbítrio. Esse é Todo-Poderoso. Se Ele não fosse, Ele teria medo de dividir poderes. Não, Ele é o Todo-Poderoso. E deu a nós o livre arbítrio. É você e eu que escolhemos por onde andar. Então, se tem alguma coisa acontecendo de mal, é porque nós estamos longe de Deus. É aquela história que vocês já conhecem do cortador, que agora apareceu um vídeo novo. Do cortador de cabelo. O cabra estava lá, foi ler a Bíblia com o cortador, com o cortador de cabelo, Mr. John. E aí, ele pegou, abriu a Bíblia, está lendo e tal, o cortador de cabelo e disse que não crie em Deus. Não crie em Deus. Porque, se Deus existe, por que tem tanta coisa ruim no mundo e etc, esse caminho. Aí, o camarada ficou assim, sem argumento, saiu lá fora. Achou um cabeludo e barbudo. Levou ele lá para o cabeleleiro. E falou, ô, 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 eu não creio que exista cabeleleiro. Mas, como assim? Eu estou aqui, uai? Não, mas, aqui, um barbudo e um cabeludo. Não, mas a questão é que ele não me procura, mas eu existo. Ele falou, isso aí. Deus existe. O problema é que não procuram Deus. Então, nós temos que entender que esse Deus é maravilhoso e sabe o que faz. A nossa fé não é de crer como queremos crer. A nossa fé é de crer no Deus que é, como ele é e do jeito que ele quiser ser. Ainda que a dor venha, ainda que a angústia venha, ainda que os males aconteçam, cremos no Deus que ele é, segundo a palavra que ele trouxe a nós. Então, por isso, ação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tendo em vista que, na maioria das vezes, a tática diabólica... Não, essa aqui é outra coisa, meu Deus. Estou passando por cima. Esta é a oração, tipo de agradecimento, de gratidão. Por tudo que Deus é e por tudo que Ele faz. Outra coisa que eu lembro que Deus me deu, o Senhor nos deu uma mensagem sobre gratidão. E até um vídeo que eu tenho no Facebook. Nós temos que aprender a ser grato. Não só por aquele que levou a cesta. Por aquele que pagou a conta. Por aquele que deu a casa. Por aquele que deu o carro. Mas por aquele que não deu nada. Como assim eu vou ser grato por quem não me deu nada? Porque o nada te levou ao tudo. O filho pródigo estava lá e ninguém lhe dava. Ninguém lhe dava. Por causa disso, ele lembrou do Pai. Por causa disso, ele reconheceu que pecou contra o Pai e contra o céu. Por causa disso, ele se levantou. Por causa disso, ele pegou o caminho de volta. Por causa disso, ele se humilhou. Ele nem queria ser recebido como um filho, mas como um jornaleiro. Por causa disso, o Pai recebe, o Pai lava, o Pai limpa, o Pai faz festa. E o Pai traz ele de volta. Então, a maior gratidão do pródigo nem é nesse sentido, nesse aspecto de ter voltado para casa. Não. De voltar lá onde ele estava trabalhando e ninguém lhe deu nada no meio dos porcos. E voltar lá para o patrão deles. Eu quero te agradecer. Mas por quê? Eu não te dei nada. Eu omiti de você algumas coisas. Pois é por isso. Eu quero te agradecer. Porque se o Senhor não tivesse feito isso, eu não teria voltado para a casa do Pai. Gratidão. Nós temos uma maneira diferente de viver da maneira que o mundo vive. O mundo geralmente guardaria mágoas deste homem e diria que estaria traumatizado por tudo. E talvez entraria na justiça porque queria que aquele homem pelo menos tinha dado um prato de comida. Não. O cristão volta lá e diz, obrigado. Porque o seu não, me levou ao sim do meu Pai. Graças eu dou. E às vezes nós temos que entender isso. Por isso a gente ora dizendo, graças te dou Senhor pelas tribulações. Graças te dou pelas provas. Graças te dou pelo irmão que demonstrou não me amar, embora talvez ele me ame. Mas demonstrou não me amar e me deu oportunidade de demonstrar o meu perdão. Graças te dou pelos escândalos que estão se levantando na igreja e o meu coração pode se revelar perdoador e agora caminhando para ser mais santo para que o teu nome seja glorificado na terra. Talvez Jesus. Talvez Jesus, e eu digo talvez porque não está na Bíblia, mas podemos imaginar isso. Talvez Jesus levantasse naquela cruz, crucificado, grudado na cruz com tanta dor, levantasse os olhos ao Pai e dissesse, graças te dou meu Pai. E talvez alguém ali perto, meleia na cabeça e zombando pudesse, mas por que você está agradecendo a Deus se você está nesse sacrifício todo? E aí o Senhor, dizendo é que, por causa do lugar onde estou e tudo que estou passando, eu posso comprar a terra inteira como salvação. Eu posso perdoar a todos, libertar a todos e abençoar a todos. Levanta as tuas mãos e diga graças te dou. Temos que aprender isso. Amém? Efésios 6,12, por favor. E aqui nós queremos parar um pouquinho para falar sobre oração de guerra. Oração de guerra. Há uma discussão entre os teólogos sobre esse tema, mas nós vamos procurar ser lúcidos aqui. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, quando a gente alcança, eu sinto que Deus quer que a gente fale um pouquinho sobre isso mais. Quando a gente alcança um estágio, um estado de gratidão, nossa vida muda. Muitas vezes a gente tem muito mais para reclamar, porque nós não temos gratidão no coração. E a gratidão, ela faz a gente amar, respeitar, compreender, suportar. Gratidão, deixa a gratidão falar mais alto no seu coração. Não deixe que a sua mente traga para si lembranças amargas sempre. Corrija a sua mente. Eu quero lembrar das coisas doces. Eu já trabalhei libertação com pessoas amargas, pastora Vici Alene junto. Que as pessoas, elas foram tão tomadas por lembranças amargas, que elas têm a mania de dizer, na minha vida nunca nada prestou. Tem pessoas que chegam para mim para dizer, olha, a minha vida com aquele homem, a minha vida com aquela mulher, nunca valeu nada. Fala um negócio desse nome. Então, você casou, você apontou um revólver para você e falou, eu me levo ao casamento? Infeliz. Casou porque amava, mas deixou a amargura tomar conta. Escolha encontrar no outro motivo para amar. Não encontre no outro motivo para odiar, para amargurar, para apontar, para reclamar, para falar. Não. Escolha encontrar no outro motivo para amar. E a amargurada, talvez nessa hora, o amargurado diria, mas como que eu vou achar naquela pessoa alguma coisa? Não é achar nela primeiro. Como assim, pastor? Você está me confundindo. Se eu tenho que achar no outro motivo para amar, como que não é nela? É em você. Primeiro, você tem que se lavar da amargura, do fel, da coisa que o diabo ama e Deus odeia. Te lava no sangue de Jesus. Limpa seu coração. Limpe a sua mente. E aí você vai achar motivo para amar nas pessoas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem sabedoria de Deus, entenda. Sabe o que Deus me fala aqui? Assim eu mudaria muitas pessoas. Pena que muitos, mesmo assim, não vão mudar. Que tempo é esse? Mas, amém. É, tenha gratidão. 6, 12, Efésios. Porque não temos, é uma afirmação, nós vamos falar agora de oração de guerra, último tipo de oração que eu vou falar aqui. Desses tantos que já falamos, né, que são seis. Tem outros, mas, nesses seis vamos, vamos com eles. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Não temos. É uma afirmação. Você não tem que lutar contra o seu marido, você não tem que lutar contra a sua esposa, você não tem que lutar contra o filho, contra o pai, você não tem que lutar contra a carne e o sangue. É uma afirmação. Mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A sua guerra é com o mundo espiritual e domingo aqui, Deus falou alguma coisa conosco maravilhosa sobre o mundo espiritual. Você se resolve no mundo espiritual. Você não se resolve comigo, mesmo eu sendo pastor, não. Você se resolve no mundo espiritual, e se eu sou o pastor do Senhor, vou te levar para ele, para o mundo espiritual. Vou te levar para fazer o que o mundo espiritual pede. O que o mundo espiritual pede, pastor? A Bíblia revela o mundo espiritual. A Bíblia me leva para o mundo espiritual. A Bíblia me leva para ser espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem espiritual, por ninguém, é discernido. Então, nós temos que entender essas coisas, nós temos que elevar, elevar a nossa vida espiritual. Não é elevar a mim, não, a vida espiritual. Quanto mais você elevar a vida espiritual, mais pequeno você se tem que tornar. Pai, te louvo, porque o Senhor ocultou isso aos poderosos e sábios, mas revelou aos pequeninos. Tem que abaixar. Quem que é o maior no reino de Deus? O menor. Jesus corrigiu aqueles que queriam sentar uma à direita, outra à esquerda, no reino futuro. E Jesus diz, os homens tratam de uma forma, mas no reino de Deus é diferente. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o maior, seja aquele que serve. Você nunca vai entender o que está sendo dito aqui, se você ficar no seu patamar de grandeza. Você só vai entender se você diminuir esse status de grandeza e se colocar no status de humildade diante de Deus e da sua palavra. É por isso que o mundo, as coisas para nós, se resolvem no mundo espiritual. Nós não somos membros de uma seita, nós não fazemos parte de uma associação de gente que faz isso ou aquilo. Não, nós somos membros do corpo de Cristo Jesus, a cabeça é Ele. E Ele, cabeça, disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu Deus. E Ele, cabeça, na última ceia, deixou a mesa, se despiu, ficou só com a parte de baixo, foi lá, se enrolou numa toalha, pôs a toalha nos lombos, pegou uma vasilha e lavou os pés de todos, inclusive de Pedro e de Judas. Ninguém é melhor do que o outro. E Judas ainda ouviu Jesus falar com o beijo da traição. Amigo, aprendamos com Jesus. O que nós temos que entender, irmãos, olha o que diz Lucas 10,19. Eis que vos dou poder, aqui está entregando, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a força do inimigo. E mal nenhum, mal nenhum vos causará dano algum. Versículo 19, mas no 20, Jesus, Jesus é bom demais, maravilhoso, Ele sempre equilibra tudo, mas não alegra por causa disso, não. Alegre por terem os vossos nomes arrolados nos céus. Então, o mais importante, Pedro, não é pisar serpente, não, é ter o nome escrito no livro da vida. O mais importante não é repreender o mal e pensar que eu tenho autoridade, não. O mais importante é o nome arrolado no céu. Oh, levante as mãos e dê graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Aleluia. O importante é chegar lá naquele dia e encontrar os nossos nomes escritos no livro da vida. Bendito seja. Aleluia. Através dessa introdução, eu quero te chamar a atenção, então, para essa batalha que nós estamos nela, essa guerra. Já que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, hostes, protestados, dominadores da maldade nesse mundo tenebroso, então, eu tenho que tomar toda a armadura de Deus. quer vencer? Pelo que eu leio do texto, de 6, 10 a 18 de Efésio, não vai dar para vencer, se não for com toda a armadura. E quando ele usa a expressão toda a armadura, é porque não é, ele não está falando para nós, tome peças, ele está dizendo, tome toda. Não adianta ter só o capacete da salvação, o inimigo é astucioso. Vai para uma guerra contra os vikings, e deixa um dos aparatos de fora, eles vão lançar a arma que eles tiverem para a área que você estiver vulnerável. Sem capacete, vai atingir a cabeça. Sem proteção nos pés, vai atingir os pés. Já viu aqueles filmes esquisitos, que o camarada está atirando no outro, e de repente, o outro cai embaixo, tem uma proteção de lá, mas o pezinho dele ficou fora, ele acerta o pé do camarada, ele cai e acerta a cabeça do outro. É forte a cena, mas é para você entender, não deixe nada da armadura de fora. Paulo disse, irmã, irmã, Marlene, Vieira, irmão viu, uma Miranda, Deus, Paulo disse assim, ó, a guerra é feia, está travada, e precisa de toda armadura. O que representa essa armadura? Literalmente, representa um guerreiro que tem que ir pronto para vencer a batalha. Espiritualmente, representa um homem, uma mulher, que tem aliança verdadeira com Deus, completa. Capacete dá? Certeza da salvação. Coraça dá? Cinto dá? Tudo, tudo, eu tenho que ser inteiro para Deus. Se eu for todo de Deus, Deus é tudo para mim. Amém? E aí, ele vai lá para o versículo 18 de Efésios 6 e vai dizer assim, orando em todo o tempo. Então, eu tenho que ter a armadura, mas tem que ter atitudes. Eu tenho que pelejar com essa armadura, uma das coisas. Ela me protege, mas eu avanço com ela. Nós temos na armadura, a espada do Espírito que é a? A espada, ela tanto serve como arma de, de defesa, quanto de a palavra serve para isso. E o manuseio da, da oração de guerra, tem que ser tanto como proteção, quanto para ataque. E eu tenho que estar pronto para isso. Oração de guerra, escute, não é para qualquer um fazer. E também, você não deve se levantar contra o inimigo. Não, você tem que se levantar em favor de Deus. Deus não nos levantou para vencer o diabo. Pastor, isso é uma heresia. Não, Deus não nos levantou para vencer o diabo. O diabo já foi vencido por Deus. Deus nos levantou para ser servo dele e fazer o que ele ordenar e dirigir. entende ou não? Aí que está o problema. O primeiro lugar que a gente tem que ter, a primeira coisa da armadura é o capacete da salvação. Por quê? Porque o diabo vence as guerras e pelejas dele nas mentes dos seus incautos. A maior batalha do ser humano está na sua mente, no lugar onde ele toma decisões. No lugar onde ele decide amargurar ou não. Odiar ou não. Não é o coração. É aqui que resolve a coisa. É o cérebro. E aí o inimigo ele sabe que se nós fizermos conforme a vontade de Deus ele já perdeu. Então ele quer entrar na mente e fazer com que a pessoa saia da vontade de Deus. Mesmo que em alguma dessas partes da armadura. Porque ele só quer um lugar para acertar. ele só quer que a gente abra brechas. Por isso Paulo nessa carta aos Efésios 6, 10 a 18 ele está dizendo algumas coisas super tudo ali maravilhoso mas do ponto de vista que nós estamos falando muito importante para a gente entender. Nós estamos em guerra. E toda armadura nós temos que estarmos vestidos dela em todo o tempo. Já viu o caso? Muitos de nós já passamos por isso. Estamos dormindo e de repente um demônio se aproxima. E quando você vê você está de pé com a mão levantada dizendo eu te repreendo em nome de Jesus. Quem já passou por experiências assim? Aí ó também já. Você está ali dormindo. Tem uns que é assim ó lá não é Abner cadê o Abner? Mais ou menos não é? Não, não é o Abner que tem que falar isso. Ana, cadê a Ana? Já vem não. Não é Ana diga minha filha isso é uma coisa violenta o João sabe disso não é João? o João recebeu uma turma irmão que de noite parece que os vizinhos tinham que chamar a polícia que o negócio estava feio e você está dormindo no sono zen apareceu um diabo você está ligado com Deus? Em nome de Jesus eu te repreendo porque você está ligado com Deus o diabo sabe da autoridade que está nas nossas vidas mas aí ele vem para a mente para diminuir levar ao medo levar ao receio daqui um pouco a pessoa ah eu tenho que chamar o pastor não precisa você tem autoridade você pode orar desde que seja de Deus desde que você não seja um um mentiroso uma mentirosa deixa eu contar um caso aqui vamos gastar um tempinho nessa oração de guerra? vamos? contar um caso aqui nós tivemos um irmão aqui né há alguns anos atrás aqui não na outra igreja lá né há alguns anos atrás e ele teve um testemunho né que ele contou para nós inclusive a gente estava no monte orando acho que foi a primeira vez que ele falou ele ia na igreja e viu os irmãos expulsando demônio e achava muito bonito aquilo e tal só que ele não tinha compromisso com Deus mas ia na igreja e ele ia na casa das pessoas que faz as coisas que não deve fazer aí os irmãos tentando expulsar o demônio no nome de Jesus e o demônio não vai e irmãos o nome de Jesus sempre tem poder para expulsar mas Deus sempre tem propósito e sabe a maneira de fazer é isso que ele tem mas o nome de Jesus não tem poder pastor tem é a pessoa que está endemoniada que andou fazendo besteira demais e Deus quer revelar coisas para que ela primeiro seja convencida do que tem que fazer e depois fazendo o demônio vai embora aí ele falou assim deixa comigo pode sair pode sair porque ele viu o pessoal da igreja porque o certo é isso todo mundo segurando pode soltar nome de Jesus está amarrado nome de Jesus faz a pessoa se você usar força ninguém de nós compete com força de demônio mas o poder do nome de Jesus é na hora então é o certo aí ele porque ele via então ele fez o certo posso soltar posso soltar aí ele fez assim demônio o demônio não é de rir não mas a gente ri aí o demônio falou assim ah com aquela voz asquerosa você e ele você é meu amigo e aí ele pensou né eu amigo do diabo não você vai comigo naquele lugar e falou aí o irmão deu uma desconfiada de lá ver o irmão da máquina aí o irmão deu uma desconfiadinha foi embora envergonhado os filhos de Seba no nome do Jesus que Paulo prega nós te ordenamos demônio vai embora tomar uma surra você só tem autoridade quando você de fato é de Jesus Cristo não brinque com Deus isso aqui não é teatro é uma realidade espiritual e é bom que nós temos várias experiências nisso que quem já trabalha com libertação as experiências são demais o camarada lá em Goiatuba falando os irmãos lá sai em nome de Jesus e o camarada lá tá amarrado em nome de Jesus aí o demônio falou na boca do outro lá você vai deixar eu ir ou é pra ficar ou seja a pessoa não tem direção quer aparecer e o demônio faz farra com todos estava pregando um dia em Santa Maria de Nazaré ali ao lado de Brasília e aí um demônio pegou uma pessoa lá e não queria sair não queria sair num congresso e aí cada um vem machando outro vem machando eu te expulso em nome de Jesus machando outro tocando não sei o que o outro cantando e cada um querendo aparecer e o demônio se ira andando aí eu dei uma ordem do altar que eu era ministrando então a autoridade está sobre a vida de quem está com o microfone naquele momento eu dei uma ordem do altar não obedeceu aí eu desci fui até o ouvido da pessoa falei demônio você não vai fazer espetáculo aqui esta casa é do meu Jesus Cristo sai dessa vida agora e ele foi embora por quê? porque ele estava querendo aparecer e cada pessoa que fizesse qualquer coisa ele iria inventar uma história em cima então demônio a gente não brinca a gente não se exalta e também não se diminui uma vez nós fomos chegar eu tenho que contar essas coisas é justamente por causa do ensinamento nós chegamos no camarada lá que tinha um problema de homossexualismo e uma legião de demônios manifestou na vida dele e aí me chamaram e eu estava chegando eu acho que a Bicelian estava junto não sei na ocasião e nós chegando assim quando estava chegando falou na boca dele quem é você para me tirar daqui nós somos mais de três mil e deu um chute no banco juntou o chute que ele deu no banco ele magricelo juntou seis bancos como este aqui e aí eu olhei para ele e falei assim não estou contando vantagem estou falando para você o que o demônio faz amém falei para ele assim e quem te diz que eu vou te tirar daí não quem vai te tirar daí é o meu senhor Jesus Cristo e pode ter um milhão de demônios que ele tira assim mesmo porque eu não posso mas ele pode aí chegamos em outro lugar parecido e tal a pessoa falou agora eu saio porque você chegou não, não porque eu cheguei você não sai não você sai porque Jesus vai te tirar então o problema do satanás é as duas vias que ele usa entende aquele filme que tem que passar uma cena lá para frente advogado do diabo aquele filme é espetacular do ponto de vista espiritual tem uma parte lá que você tem que passar para frente Keanu Reeves eu acho bem antigo mas muito espiritual ele ele passa por tudo que tem que passar e cai na jogada do diabo enfim no final ele pega desperta que ele está realmente ainda na audiência que ele vendeu lá para se tornar quem ele tornou depois tão rico não vou resumir aqui e não vou falar muito se alguém quiser assistir aí ele pega e acorda lá e ele está lá ainda não aconteceu tudo aquilo que levou a ele a derrota perdeu família perdeu tudo embora tenha ganhado primeiro aí ele foi lá e tomou a decisão certa não aceitou fazer o erro aí quando ele estava descendo da escada o diabo cruza com ele o alpatino se não me engano cruza com ele na escada dizendo você foi fantástico não se vendeu aí passa a cena mais ou menos isso aí passa a cena dele pegando e se enchendo de orgulho porque não não tinha vendido aí o diabo lá na frente dá um sorriso ou seja ele estava jogando o orgulho porque ele não se vendeu e o orgulho é tão pior quanto nós estamos em guerra nós estamos em guerra não caia nesse lado o diabo nós não somos mais e nós não somos menos nós somos servos de Deus nós somos filhos de Deus não caia no engodo do diabo não deixa ele diminuir você e nem deixe ele aumentar você nós somos do tamanhozinho certo de ser mais do que vencedor por meio do Senhor Jesus Cristo entendeu e louco de mim se eu não viver o que eu estou te ensinando aqui entende quem está entendendo então vamos entrar para falar um pouquinho sobre oração de guerra então você não vai brigar com o diabo você vai agradar a Deus se o diabo se levantar a autoridade está na sua vida faça a vontade de Deus não fique implicando com ninguém é aquela aquela pessoa morrindo teve uns camaradas que ficaram não sei quantos dias de jejum sem comer sem beber não sei se foi uma semana e eles chegaram e falaram nós queremos achar demônio queremos achar demônio para expulsar demônio que eles tinham ficado sete dias é infantilidade demais aí foram num lugar lá os demônios não saíram ainda deu uma surra neles aí eles foram chorar para Jesus mas nós ficamos de Jesus não sei o que eu não uso exaltado você tem que se preparar não é para expulsar demônio é para ser de Deus você tem que se preparar não é para ser pregador é para ser de Deus você tem que se preparar não é para ser cantor cantora você não tem que preparar para ser intercessor intercessora, diácono, presbítero, evangelista pastor, vice-deus não, você tem que preparar para ser de Deus para ser instrumento de Deus vaso de Deus, alguém que glorifica a Deus e Deus vai fazer de você o que ele escolheu fazer porque ele achou um servo e aí o diabo é porque é normal que nós como gente tenhamos o desejo das consagrações próximas e a Bíblia diz, quem deseja o episcopado excelente obra só que o diabo quer colocar na nossa mente que isso é uma carreira a carreira da fé não é isso, é deixar embaraço, deixar pecado e seguir as pisadas do Senhor essa é a carreira da fé que está proposta em Hebreus 12 agora, o diabo quer colocar isso como promoção por exemplo, nós temos aqui o diácono Marcelo aí o diabo não vai pôr na sua cabeça fica tranquilo mas que ele tem que ser presbítero porque ele já tem 10 anos de igreja irmão a gente não é presbítero porque tem 10 anos de igreja ou porque tem um ano de igreja não a gente é presbítero quando o Senhor chama tem gente que vai ser diácono a vida toda o nosso estilo de igreja que Deus deu de características de igreja é uma característica de que todo mundo tem a chance de crescer se enchendo se deixando ser usado e Deus vai elevando e elevando mas tem nosso ministério é diferente nessa questão mas tem lugares que tem tem diáconos que tem 20 anos 30 anos 40 anos morre como diácono e é o melhor diácono da igreja e se tirar ele de ser diácono ele não sabe ser presbítero não gostou disso ou não gostou não é porque a gente tem um coração de subir de posto de querer cargo se fosse servir Senhor se o Senhor quer que eu seja diácono eis-me aqui se fosse de servir Senhor se o Senhor quer que eu nem seja obreiro mas que ajude os meus irmãos em tudo eis-me o diabo fica colocando na mente das pessoas posições e galgar consagrações como se fossem promoções não nós nascemos para servir quem já viu falar do irmão André irmão André nem tu Rosa não irmão André ele tem portas abertas nas missões e fez missões no mundo inteiro qual que é o jeito que ele gosta que chama ele irmão André aí você não deu glória sabe por quê? porque a gente quer cargo e ele só queria servir entrou nas Arábias entrou em muitos lugares porque ele era o irmão André não deixa o diabo colocar as coisas no seu coração como se fossem promoção deixa o Espírito Santo colocar na sua vida que você é um escolhido para servir a Deus conforme o que está programado no livro de Deus vamos voltar a ser servo servo mas pastor se eu gostar de ser servo Deus não me promove aí já está errado de novo eu vou te dizer uma coisa e guarda no seu coração vou guardar no meu se a gente for servo mesmo tudo que Deus tem para fazer vai acontecer o problema é Deus olhar para nós e não ver que ainda nos tornamos servos e a gente tem que ser servo e pronto amém quem quer essa consagração de servo aí glória a Deus esses são preliminares que a gente tem que falar que nos ajuda porque se você for trabalhar com oração de guerra com coisas que envolve às vezes uma manifestação demoníaca e tal e não entender isso chega lá na frente você cai por isso que é importante essa base a maioria das pessoas que trabalharam com libertação que eu conheço caíram todos maioria pessoas que nós aprendemos trabalho de libertação quando Deus falou conosco eu fiz uma pesquisa quem era a pessoa mais usada por Deus no trabalho de libertação e aí Deus a gente encontrou a pessoa e aí eu já tinha os quatro que Deus escolheu para estar estarmos juntos fazendo a obra e eu chamei eles os três casais conosco quatro casais eu e vice-alene e nós fomos participar do seminário com este que era a pessoa mais usada e aí foi uma benção nós voltamos Deus usando de forma tremenda foi muito especial e só que essa pessoa caiu depois em adultério um pinhado de coisa trabalhar com libertação mexer com essas áreas espirituais tem que ter santificação dobrada triplicada vigilância constante tudo que você for uma balinha que você for colocar na boca você tem que consagrar vai comer consagrar fez compra consagrar comprou roupa consagrar comprou roupa veja as etiquetas e o que está escrito muitas roupas escritas em inglês filho do diabo maconha cocaína echu e as pessoas compram as roupas e nem veem nem analisam o que está escrito até hoje nós vamos comprar roupa eu já olho tudo porque ficou impregnado trabalho libertação meu filho não pode vacilar até com quem cortar o cabelo você tem que saber porque a guerra ela se trava e o diabo se revolta por isso é necessário vida com Deus para o trabalho e libertação por isso que na oração de guerra você tem que ter consciência não é sair brigando com o demônio não é ter discernimento quando tiver um levante é hora quando você sentir o peso é hora dependendo da direção que Deus lhe dá nós vamos falar sobre estas questões ok mas vamos falar aqui ó três tipos de fortaleza para depois a gente entrar sobre algumas coisas aqui mais três tipos de fortalezas espirituais olha o que diz segunda aos coríntios abram lá segunda carta de paulo aos coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 estão entendendo? a mente está ligada com o Espírito Santo pois as armas da nossa guerra nós falamos primeiro em Efésios 6 e 10 a 18 que estamos em em guerra agora Paulo vai dizer pois as armas da nossa guerra não são carnais outra expressão terrenas outra versão terrenas mas poderosas em Deus em Deus em Deus para destruir fortalezas destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus então nossas armas destruem são poderosas para destruir o que? fortalezas o que é uma fortaleza? é um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus e isso a gente nesses dias a gente tem vivido e visto muito com relação a outras pessoas que fazem esse tipo de defesa são mentiras sobre Deus sobre quem ele é e sobre o que ele diz e o que fará também mentiras sobre quem somos em Cristo e como ele nos vê e quando aceitamos essas mentiras elas aprisionam os nossos corações em trevas que é uma delas a pessoa confessa o pecado está arrependido abandonou mas fica acreditando que Deus não perdoou o diabo está convencendo essa pessoa o contrário do que a palavra diz quem confessa e deixa alcança misericórdia ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados se confessarmos os nossos pecados o sangue de Jesus nos justifica mas aí vem aquele conjunto de doutrinas malignas contra as doutrinas de Deus dizendo para você não tem mais jeito passou não tem mais ministério não tem mais chamada não o pastor não te vê mais o pastor não vai querer saber como se fosse o pastor que faz promessa cumprir quem faz promessa cumprir é Jesus Cristo e aquele que se rende a ele inteiramente regiões inteiras podem ser afetadas pelas mesmas mentiras e ser atacadas por essas mesmas trevas demoníacas uma maneira pela qual podemos reconhecer isso é que vemos um grande número de pessoas de uma região adotando os mesmos padrões de trevas em suas crenças e comportamentos destruímos e derrubamos fortalezas espirituais concordando com Deus e sua palavra e derrubando argumentos renunciando as mentiras que são contra o conhecimento de Deus a sua palavra e a sua vontade desta maneira quebramos qualquer acordo com Satanás por exemplo vamos falar sobre as mentiras é vem aqui e compra eu vou ter que falar sobre isso porque o assunto entra nisso compra uma vassoura ungida e a sua casa vai ser limpa disso ou daquilo sai Satanás o que abençoa a casa não é o objeto é o Deus que está nos céus e na terra e nós que temos com ele aliança podemos rogar que o sangue dele lave nossos lares mas as pessoas compram a ideia por isso hoje levam uma vassoura amanhã um vidro de azeite o outro dia o caco da telha da casa da marinha o outro dia o casco da jumenta de balaão porque é uma a água do rio jordão que está vindo e agora não sei o que os nozinhos da campanha que você vai levar para casa e quando você chegar lá na sua casa você tira o nó e tudo está resolvido irmão que agressão tudo se resolve com a aliança verdadeira com Jesus Cristo e as pessoas vão comprando isso e adotando isso aí o que acontece o dia que não tem nada para levar para casa está desprotegido se sente desprotegido e Jesus dizendo eu estou convosco todos os dias e o salmo 125 dizendo os que confiam no senhor são como os montes de cião que não se abalam mas permanecem para sempre assim como em volta de Jerusalém estão os montes assim o senhor em volta do seu povo todo lugar que pisares a planta dos teus pés será santo e aí a gente fica comprando coisas que levam a nossa mente ao cativo e aí daqui um pouco eu fico imaginando como é que vai pôr estando de trem dentro de casa não estou ridicularizando estou pregando a palavra nós temos que decidir sermos de Deus e pronto você viu Paulo fazer alguma coisa dessas semelhantes Pedro Tiago João você viu alguma coisa da igreja primitiva fazendo isso você vai ver Paulo com os aventais porque Paulo não podia ir e foi uma vez não foi uma doutrina doutrina precisa de no mínimo três versículos que comprovem aquilo que está sendo lido visto conhecido e aí a gente vai pegando e comprando as ideias e aí vem e aí vem e aí vem olha irmãos está circulando por aí eu tenho que falar sobre isso depois nós entramos aqui porque são coisas que prendem a mente da pessoa não sei o que eu falo não quero ofender mas tem que falar a verdade e eu aprendi no meu no meu no meu pós-graduação de ciência da religião que o maior herege é aquele que omite a verdade então a oração não sei o que se você não passar para mais dez fulano não passou e morreu sai satanás essa oração está passando-se aonde toda pessoa que faz alcança tal coisa irmão nós não somos mais idólatras nós nos convertemos ao senhor Jesus e a sua palavra pastor pastor me disseram que se eu pôr isso aqui lá em casa o demônio não entra se você pôr Jesus no seu coração talvez o demônio possa até entrar mas Deus vai levantar a sua mão e reprender aí aí a gente fica pastor eu estou estudando sobre o seminário de libertação cuidado eu estou estudando sobre a palavra positiva meu Deus do céu sai daí tenha compromisso com Deus deixa Jesus te fazer uma nova criatura te libertar e ele vai te encher do Espírito Santo e é você que vai ser instrumento de salvação e libertação então dentro disso que estamos falando tem no mínimo três tipos de fortalezas espirituais primeira delas não observando o critério da ordem fortalezas pessoais da mente por isso que a maior batalha está aqui que prendem as pessoas em maneiras de pensar e estilos de vida pecaminosos as pessoas querem vir para Cristo trazendo o que estão o que elas tem lá no mundo é aquela conversão de Constantino lá de 312 13 quando ele aceitou os pagãos ele obrigou que todo mundo se convertesse ao cristianismo e os pagãos falaram nós convertemos mas temos que levar as imagens você pode vir se convertendo está bom não é assim nós temos que entender que quando você sai daquela sociedade e entra nessa aquela sociedade tem uma cultura essa tem outra aquela sociedade tem um modo ter um modo de vida essa tem outra e quando a gente sai de lá e vem para cá a gente traz algumas coisas mas lutando para perdê-las a gente vem bebendo continua Deus liberta vem drogando fumando continua Deus liberta chega revoltado amargurado continua Deus liberta as ovelhas vem com carrapicho Deus tira só que a gente tem que vir para a gente não pode ficar sempre um pé lá e outro cá quem se faz amigo do mundo se fez inimigo de Deus é automático você tem que tomar uma decisão e eu tenho que tomar uma decisão é aquele negócio do diabo e do muro lembra o rapaz está lá em cima do muro e o anjo desce daí meu filho vem para cá e o diabo lá do outro lado do muro calado e o camarada lá e o anjo vem cá meu filho desce daí vem para cá não vai cuidado pula de cá vem para cá e o diabo calado e o camarada ficou todo todo e falou ô diabo por que você não fala nada ele disse porque o muro é meu toda pessoa que está no meio do caminho não está com Deus o meio do caminho pertence ao diabo ainda é por isso que amarás o senhor teu Deus de todo teu coração toda tua força toda tua alma para você que ainda não converteu essa palavra é dura é difícil ah mas é tão difícil essa conversão mas para você que converteu você está dando glória a Deus e aleluia porque você tomou uma decisão e Deus te transformou porque quem transforma é Deus quem liberta é Deus mas aí a pessoa quer vir com essas coisas essa maneira de pensar do mundo é não sei não hein supostor aí sei não hein e um irmão olhou para mim assim eu acho que aquela irmã irmão liberta aqui é outra história aqui é Jesus é servir conforme a palavra limpamente lavamente renovamente não se conformando com o mundo quem está entendendo e aí vem com a mesma vida pecaminosa vem tem gente que vem para a igreja e quer mostrar os bíceps e os tríceps deixa eu pegar aqui meu celular eu não posso fazer aqui porque aumenta muito mas aí vai tirar uma foto para mostrar irmão deixa eu te falar uma coisa lá no mundo são atraídos pela carne aqui são dirigidos pelo espírito você quer arrumar uma mulher lá no mundo um homem lá no mundo mostra muita coisa para arrumar você quer arrumar um homem de Deus uma mulher de Deus seja espiritual e levanta a sua vida espiritual é outra coisa limpamente em nome de Jesus tem certeza que nossas moças nossos rapazes as pessoas que estão solteiras não querem casar com outro carnal cheio de coisa errada e de pecado que vai trair e adulterar tenho certeza que vocês querem casar com uma pessoa de Deus abençoada ungida uma pessoa sincera séria que vai amar respeitar tem defeito mas os dois vão trabalhar juntos para perder os defeitos então se é isso que você quer então façam atitudes principalmente espirituais fortalezas culturais ou valores ou valores da nossa sociedade outra fortaleza que estão de acordo com as trevas as fortalezas culturais são acordos com os valores de satanás na nossa sociedade de maneira geral há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele e mantém esses valores entrincheirados capítulo 5 de Efésios Paulo fala que nós não podemos concordar com as obras das trevas o Paulo fala assim olha vocês tem que fazer o seguinte olha o versículo 6 ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais seus companheiros versículo 8 ele diz assim porque no outro tempo erais trevas mas agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz porque o fruto do Espírito está em toda bondade justiça e verdade aprovando o que é agradável ao Senhor e aí vem o versículo 11 e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas perdão mas antes condenai-as porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe ele vai falar desperta tu que dorme então nós somos de Deus não concorda com a mentira não ame a mentira não vá para o lado da mentira não vá para o lado do engano não vá para o lado da patota não vá para o lado das coisas erradas seja luz quando a luz está em nós as trevas se dissipam e deixa eu te falar uma coisa recapitulando lembrando vocês de algo que eu já disse lá atrás você não expulsa trevas vai lá Marcelo lá onde está escuro lá e fala vai embora trevas vai conseguir agora leva uma lanterna ligou a luz as trevas dissipam você não expulsa trevas você se enche de Deus você não expulsa vício você se enche de Deus quem tem ouvidos ouça você não expulsa mágoa você se enche de Deus você não expulsa cansaço você se enche de Deus você não expulsa praga você se enche de Deus e aí vem a terceira fortalezas cósmicas que são esses principados potestades ósse dominadores da maldade nesse mundo tenebroso são as fortalezas que se levantam no mundo espiritual e nós temos que ter muito cuidado com elas porque nós sabemos pela palavra que a luta é contra elas mas elas nos levam a pensar que a luta é contra os irmãos Deus Deus fala aponta o seu lado pro lado das potestades guerreia não aceita se levanta se unja se encha e o diabo vem com sutileza seu irmão falou mal de você essa igreja não te ama e você não foi perdoado por Deus não e aquela pessoa está armando contra você aí outra coisa que eu admiro irmão admiro do lado negativo a pessoa chega e fala assim pastor Deus me falou que o meu marido falou isso falou aquilo falou que eu não quero falar em detalhe tem coisa que a gente sabe fica ruim dar exemplo quando a gente lembra por isso que eu não gosto de visitar ninguém para ficar com a consciência tranquila para pregar ou seja o que eu quero falar aqui irmão Deus não é fofoqueiro ele não vai falar uma coisa para você para você ir para o suicídio ele não vai falar uma coisa para você para você perder sua família ele não vai falar uma coisa para você para você se sentir a pior pessoa não ele vai falar é para você orar para o seu marido ele vai falar para você perdoar seu marido ele vai falar para você se levantar dentro daquela casa e ser luz que alumia então nós estamos lutando contra essas coisas, nós temos testemunhos diversos, de esposas que oraram, lutaram pelo marido e Deus converteu, sim ou não? Assim como temos de pessoas que disseram, não consigo não vou, ele não merece, não oro mais por ele, e não me peça para orar, porque ele não merece está lá, derrotada depressiva, angustiada aceitou as fortalezas mas não aceitou o conselho de Jesus ouviu a serpente mas não ouviu Deus na virada do dia eu precisava falar sobre estas coisas antes de falar dos modos de oração de guerra muito necessário, gostaria que você guardasse isso no seu coração seja servo fique sobre os pés não está aqui, mas eu quero adiantar você tem que tomar essas armas espirituais que Deus nos dá para a gente se elevar se levantar quem resolve o seu problema? me diga não, não é? não é? esse é o problema esse é o problema entende? guarda isso e se levanta fica olhando para os lados agora não presta atenção guarda isso se levanta e aí a sua vida ela é mudada a partir disso coisa simples o psicólogo não vai mandar você fazer isso mas a Bíblia manda e aí você escolhe se quiser trauma mas se quiser experiência use isso como experiência e se levanta para uma nova história em nome de Jesus Senhor nosso Deus e Pai continuei o seminário falei as palavras que o Senhor trouxe a minha boca a minha mente o Senhor falou conosco e eu te louvo por isso que cada pessoa tem entendimento do que foi dito e se levante do que lá e basta que tá deru que tava sebear ou combinar a cada vai sai aleluia a igreja do Senhor a verdadeira ela é espiritual ela é cheia de tibia curabá xerebia candarai o Senhor é aquele que é o autor da história da igreja ajuda cada um a entender repreendendo todo o mal reveste todos ó Deus de toda armadura e garante a vitória esconde tudo e todos no teu sangue eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui ó Deus aleluia aleluia amém pedidos de oração continuamos orando pela Inlet pelo Jonathan e também pela Marla de Goiatuba que está com câncer Joaquim cura e libertação Maria Marta restauração da visão Alisson Felipe libertação e salvação Revalina e Maria restauração da saúde Selma Aparecida libertação Elias Cunha aposentadoria Fernando Mendes libertação dos vícios Joyce Laís a solução de uma causa Marlene Mendes solução de uma causa empresa WDR solução financeira Hermesina de 92 anos né vamos continuar orando está com edema pulmonar Gilmar a restauração da saúde Elton e Felipe porta de emprego Maria Isabel por sua família e causa na justiça Carlos Almeida esposa Osório porta de emprego irmão Carlos um abração meu filho Deus te abençoe Coronel Hillner que está com Covid né ele está desenganado mas ele teve uma pequena evolução e vamos crer no milagre Renata Nogueira está com Covid irmã Angelita irá fazer a cirurgia vai ser uma benção dirigida por Deus Adelita e Josias restauração da saúde Alion Mar está com câncer no pâncreas e pulmão Romero e Kemeli estão com Covid Patrícia Júnior Rafael e Ademar libertação e salvação Divina Ribeiro seus filhos e esposos e por todos na sua família lá de Goianésia né Paulo José sofreu acidente caminhão Maria Helena está na UTI com infecção generalizada Sônia está com câncer em estado avançado meu Deus né os irmãos que estão sempre estamos sempre orando por eles é 42 contas pelo Face 53 pelo Youtube 285 pessoas aproximadamente conosco nesse culto vamos orar por estas pessoas vamos irmãos você quer ser curado você quer ser curado também tem alguma coisa aí creia agora em nome de Jesus levante suas mãos e depois coloque as mãos sobre a cabeça e creia uma das fortalezas que o inimigo se levanta contra a mente é dizer Deus não quer te curar Deus não vai te curar por que que você está orando por que que você por que que você irmão pare de dar crédito ao pensamento e decreto a palavra de Deus levante suas mãos há poder nas suas mãos agora em nome de Jesus poder de milagre poder de cura em nome do Senhor Jesus poder de libertação em nome do Senhor Jesus coloque as mãos sobre a cabeça você que tem qualquer tipo de enfermidade você que está pela internet igualmente faça isso nós vamos orar agora Senhor nosso Deus e Pai querido cada vida que nós mencionamos o nome agora visita Senhor visita libertando do câncer arrancando o mal a obra contrária abençoando a empresa abrindo as portas financeiras repreendendo a depressão repreendendo meu Deus a falta de direção em nome do Senhor Jesus abençoa agora fortaleça agora enche agora unge agora cada uma dessas vidas a Ingrid o Jonathan meu Deus a irmã Marla Cardoso em Goiatuba vai tocando salvando libertando visita em nome de Jesus emezina Senhor faz o milagre faz o milagre entra agora meu Deus com provisões dos céus visita os irmãos enfermos traga o milagre em nome de Jesus Cristo da saúde irmão Benedito irmão Jair irmã Creuza irmã Hilda Rocha Maria Inês Maria Nilde visita o Rodrigo Senhor faz o milagre na vida do teu filho tu és Deus para salvar Ivani Carvalho meu Deus irmã Nildete toca com poder Maria de Freitas Marta Freitas irmã Naná irmã Nessi da sede opera o milagre irmão Gilberto Senhor toca nessas vidas agora mas toca com poder com cura com salvação libertação abençoa irmã Angelita cirurgia irmã Derita ó Deus ajuda visita o Josias e liberta abençoa irmão Exaltino da saúde faça a obra do céu meu Deus vai visitando vai fazendo a obra abençoe meu pai irmã Elane toda a família abençoe irmã Nessi toda a família abençoe irmã Sininha toda a família vai visitando vai guardando vai operando meu Deus essa pessoa que está enferma agora entra com poder vai repreendendo vai queimando todo o mal queima 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 toda a Covid-19 elimina agora cura os infectados em nome de Jesus faça o milagre sai desse estômago sai dessa barriga enfermidade mal esse intestino essa barriga com tanta coisa feia ruim sai nome de Jesus cada blá samai receba saúde receba cura meu Deus essa pessoa que pôs as mãos na cabeça derrama um som de milagre agora sobre a vida dela na carne nos nervos nos ossos na pele no sangue vai curando nos órgãos internos e externos vai curando meu Deus essa labirintite vai embora agora seja curado agora em nome de Jesus toda a labirintite desapareça toda a tonteira todo o mal toda a tontura sai sai agora é a última vez que vai dar tonteira em nome de Jesus em nome de Jesus tonteira zonzura mal está em nome de Jesus receba cura nos ossos receba cura nas juntas receba cura no baço bilis fígado intestinos receba receba cura no pâncreas na vesícula receba cura receba cura nos rins receba nos pulmões no coração nas coronárias receba cura sai 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 todo mal sai sai saia saia seja agora em nome de Jesus agraciado com cura receba cura receba cura receba não duvide receba em nome de Jesus estás curado estás sarado estás livre estás abençoado receba receba em nome de Jesus em nome de Jesus esse problema sério com este carro já está resolvido o Senhor já abençoou aleluia aplauda o Senhor diga amém eu concordo eu concordo com toda oração eu concordo com toda oração em nome de Jesus glória a Deus uma das coisas que nós vamos aprender sobre a palavra o que a palavra diz irmão fica com a palavra creia determina a palavra entendeu por exemplo se eu estou com com amargura e a palavra diz que eu tenho que perdoar eu vou perdoar porque a palavra manda e eu vou obedecer em nome de Jesus aí você já está mudando aqui já andou 50% do que precisava só com isso ok próximo culto da equipe laranja domingo 8h50 na Santa Ceia e azul quinta-feira tá bom hoje na cantina tem pastel de carne pastel de queijo naquela porta que vai se abrir ali você já sai passando por ela adquirindo e seguindo tá bom Deus abençoe a todos tá alegre valeu a pena as instruções estão aí então curva a sua cabeça por favor vou levar meus problemas pra Deus aleluia abençoar abençoar minha família minha casa meus irmãos hoje eu creio o grande amor de Deus nosso pai a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com a igreja aqui presente com a igreja que está pela internet com a igreja que se espalha na terra até a eternidade na nova Jerusalém celestial os que vão os que creem os que recebem vão dizer amém tomem assento por favor internauta aprendamos a orar uma das mais profundas maravilhosas e fortes armas que Deus concede a igreja a oração muitos não creem na oração o diabo não creem por isso levanta a conta mas Deus disse clama a mim e responder-te Deus te abençoe